Um estudante de 17 anos morreu com um tiro no peito quando tentava impedir que duas amigas tivessem o celular roubado. Foi no fim da manhã de hoje no centro de Manaus. Foi por volta de 11h30 da manhã. O estudante Moisés Barreto estava com duas amigas quando elas foram assaltadas por dois homens. Ele reagiu e foi baleado pelos criminosos. O estudante tentou intervir no roubo de celulares de duas amigas dele quando levou um tiro no peito. Somente na área do centro da cidade, o sistema de segurança pública registra todos os dias pelo menos cinco roubos, a maioria de celulares. Foi a tentativa. Ele tentou e o cara foi reagir e salvar a menina. O cara tentou pegar o celular dela. Pegou e atirou no cara. O cara caiu e morto. Moisés ainda foi levado ao SPA do São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos. A onda de assaltos na área do centro tem assustado quem precisa frequentar diariamente o local. Receio tenho a todo momento, em qualquer lugar que a gente esteja da cidade hoje, até mesmo nas portas de casa, esse receio sempre vem, mas é a necessidade que a gente tem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, existem 41 câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança instaladas no centro. Tem ajudado bastante, né? Tem ajudado bastante no combate à criminalidade, principalmente quando a gente distribui o policiamento nos lugares certos, onde geralmente tem o maior índice de criminalidade. Os celulares são os alvos preferidos dos assaltantes. Por isso, o importante é não vacilar. Medo a gente tem, né? Mas eu tenho que fazer essa ligação, entendeu? Eu não fico muito no celular agora mesmo, porque eu estou esperando um rapaz vir me pegar. É por isso que eu estava vendo, mas ao mesmo tempo é escondido. Seis pontos turísticos da capital abriram hoje para visitação gratuita. É a Semana do Turismo. Este grupo de estudantes entrou no Teatro Amazonas pela primeira vez. Os alunos tiveram a oportunidade de ver tudo bem de perto. Sem deixar passar em branco, Emily registrou o momento. Algo tão belo que chega a impressionar. Vai guardar a foto? Com certeza. Vou até imprimir. O que mais impressionou a Riel foi o desenho no teto do teatro. É como se nós estivéssemos embaixo da Torre Eiffel. É muito legal isso. Na pintura do teto do Salão de Espetáculos, nós temos a base da Torre Eiffel representada, pois a França e principalmente a cidade de Paris era uma grande referência. O Lago de São Sebastião é um dos lugares mais visitados pelas pessoas. Durante a Copa do Mundo, se tornou o ponto de encontro dos turistas. Mas não à toa, aqui existem muitos lugares para se visitar, além de muita história para contar. Além do teatro, a igreja de São Sebastião é outra construção antiga também do século XIX. No chão, o próprio Largo lembra outro ponto turístico. O piso preto e branco remete ao encontro das águas. Uma parte da cidade de Manaus muito boa para ser visitada. Hoje, pelo menos seis pontos turísticos tiveram visitação gratuita aqui em Manaus. Até sexta-feira vão ser realizados seminários sobre a semana. O Dia do Turismo, 27 de setembro, tem uma importância também econômica para a cidade. Países europeus que passaram por momentos de crise e investiram no turismo como alternativa para superar a crise. E saíram muito mais fortalecidos, porque teve a retomada das suas empresas, das suas indústrias, do comércio. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. É uma data internacional celebrada em vários lugares e que estimula uma reflexão sobre o uso excessivo dos carros. No Brasil, é dia de incentivar as pessoas a pedalar. Mas o problema é que faltam ciclovias. Mais informações com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, Marcela. Faltam ciclovias em Manaus. Não é à toa que apenas 2% da população adere a esse tipo de meio de transporte. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, mas parece que os manauenses não aderiram a essa data. Nesse momento, a gente está aqui na Bola do Coroado, que faz divisa entre a zona centro-sul e a zona leste de Manaus. E o fluxo de veículos é intenso. Não parece que essa data de reflexão dos motoristas está sendo lembrada. Entre os problemas da população, que eles falam, estão aí a qualidade do transporte público em Manaus e também essa falta de ciclovias. Quem vai conversar um pouco comigo sobre essas questões em relação à ciclovia é o coordenador da ONG Pedala Manaus, Paulo Aguiar. Boa noite, Paulo. Paulo, conta um pouco para a gente em relação a essa campanha do Pedala Manaus, essa campanha do Dia Mundial Sem Carro. O Dia Mundial Sem Carro existe desde o ano 2000, começou na Europa. E aqui em Manaus a gente provoca, a gente estimula essa campanha desde 2011. Então, assim, na verdade, é uma oportunidade que as pessoas têm para refletir sobre o uso do carro. Não que a gente seja contra o carro, a gente é contra o uso indiscriminado do carro. Tem pessoas que andam um quilômetro de carro quando poderiam estar fazendo isso a pé ou de bicicleta. Então, o dia é mais para uma reflexão e também para a pessoa tentar mudar de atitude, né? Tipo assim, qual o meu papel na sociedade? Será que é só reclamar que não tem ônibus, que não tem calçada, que não tem ciclovia? O que é que eu estou fazendo de diferente? Então, eu, a turma que está aqui, a gente está fazendo o nosso papel. A gente está, eu pelo menos, quase todo dia eu vou de bicicleta para o trabalho. Mas hoje, na data de hoje mais especialmente, a gente faz questão de ressaltar isso, né? A gente está tentando fazer a diferença. Ok, Marcelo. Lembrando que a bike é um dos veículos prioritários aqui no trânsito. Então, de acordo com a lei de trânsito, não é necessário você ter uma ciclovia. Mas, de acordo com a Semif, estão aí previstas mais ciclovias para o ano que vem, entre elas na Coronel Teixeira, na Avenida Coronel Teixeira, na Avenida Brasil, na Bó do Mendu, indo até a Avenida das Torres. Lembrando que esse dia, como o Paulo falou, é para conscientizar as pessoas a refletir sobre essa questão do uso excessivo de veículos no trânsito. E você que está em casa, que tem carro, aderiu a esse dia? Foi esse calorão? Haja coragem. Eu boto com você no estúdio. É, e o mundo inteiro acompanha a onda migratória que tem gerado comoção na Europa. Mas você sabia que muitos sírios têm vindo para cá, para o Amazonas, fugindo do terror da guerra civil? Os repórteres Amaral Augusto e Márcio Souza conversaram com alguns deles, que buscam aqui uma oportunidade para uma vida nova. Um conflito armado sem precedentes. Grupos violentos sequestram, torturam e matam. A guerra civil da Síria obriga a população a abandonar as casas. As guerrilhas são responsáveis por uma onda de terror que se estabeleceu no país e faz a população sofrer uma drástica redução. A Noara Assi é jornalista e conhece de perto o drama sírio. De acordo com ele, não é apenas um confronto de opiniões religiosas, mas uma manipulação política a preço de sangue. Esse conflito não se resolve de forma militar, esse conflito só se resolve de forma política. Nem o governo sírio vai conseguir eliminar 100% desses grupos armados e nem esses grupos armados vão conseguir derrubar o governo sírio. Então, eles sabem disso, só que não chegam a um consenso. Na rota de fuga do confronto estão mulheres, crianças, famílias inteiras. A população da capital Damasco reduziu quase pela metade. O caminho mais próximo para os refugiados leva à Europa. Quase meio milhão deles já pediu refúgio em países europeus. Mas o Brasil, apesar da longa distância, também se tornou destino de quem foge da guerra. De acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados, desde o início da Guerra Civil Síria em 2011, pelo menos 2.077 refugiados foram recebidos no Brasil. 11 deles aqui no Amazonas. É gente que chega com uma esperança em comum, a de recomeçar a vida. Foi o que fez Baham Alnauaja. Ele está no Brasil há pouco mais de um ano. Foi preso e torturado na Síria. Mas aqui, casou e já tem um filho. E outros amigos deles que eram tirados o dedo, unha. E realmente passaram grandes dificuldades, preso por não aceitarem algumas normas na Síria. Manaus também foi à segurança de Fatem. Professora de inglês trocou a profissão para sustentar os filhos como cozinheira, conta ela. E se emociona ao lembrar de tudo que deixou para trás. O jornalista Yamen Siaga também fugiu da guerra e da violência. Perdeu dois irmãos no conflito. Como jornalista, eu tinha um sonho, né? Que trabalhei no meu ramo, no meu país. Eu queria ficar ao lado da minha família. Eu tenho, na verdade, dois irmãos que foram mortos por causa dessa guerra. O Ministério Público da União acompanha a chegada dos refugiados no Brasil. Considerando que o pedido de solicitação de refúgio, ele é feito junto ao Departamento de Polícia Federal. E é julgado pelo CONAR, que é um órgão federal. Então a Defensoria Pública da União atua dentro desse procedimento, antes, durante e depois na assistência jurídica às pessoas refugiadas. O cônsul-geral da Síria em Manaus conhece bem o caminho que os traz para o Amazonas. Khaled Hawashi chegou aqui em 1945. Venceu as dificuldades comuns a um estrangeiro. Eu acredito que o amazonense é muito generoso. O amazonense não tem cara feia para ninguém. Eu sou um deles também. Apesar de virem de um país devastado pela guerra, eles procuram investir o que tem no comércio. Os poucos refugiados que fizeram aqui, eles estão montando lojas. Então eles estão criando emprego. Eles não são pessoas sem estudo, sem capacidade, sem qualificação. Muito pelo contrário. Manaus é uma nova fronteira, cuja esperança enche de expectativa quem foi obrigado a deixar a pátria. Ainda que de língua diferente, compreendem o valor da liberdade. Liberdade em terras estrangeiras, que hoje chamam de casa. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho